O pássaro... O pássaro... Bá? Olha só o gudinho... O pássaro... O pássaro... O ximeno... O pássaro... O pássaro... O que é esse bico? O pássaro... O papai... E bico? Ah, bico? Agora não... Olha o passarinho... O passarinho pegou o bico... O que é o bico? É, o pássaro pegou o bico... É, foi lá no céu o pássaro... É, foi lá no céu o pássaro... A folha... A folha... A folha...